A gente tem o seguinte, olha só, no refrão, né? Ela canta Strumming my thing with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song Então a gente tem aqui his fingers, his words, his song E vai ser exatamente esse o assunto aqui da nossa primeira parte, nosso primeiro slide, tá? Esse his é um possessivo masculino, ok? Então, no caso aqui da música, era uma moça que foi assistir um show Quem tava cantando essas palavras que eram tão tocantes pra ela era um homem, ok? Então as palavras eram dele, a música era dele, os dedos que estavam dedilhando a dor dela eram desse homem, certo? Então o his é um possessivo masculino, ou seja, uma palavra que a gente usa para homens, tá? O que é interessante, que essa parte fala, tá, ok, isso é homem, né? Mas uma coisa que é muito importante e que muita gente faz confusão, que é o seguinte É referente a um homem, não importa o que vem depois, ou seja, não importa o que é possuído Se é masculino, se é feminino, se é singular ou se é plural Olha só, olha só, aqui his words em português, tá? Suas palavras His fingers, seus dedos His song, sua canção Então a gente percebe que his vai poder ser traduzido como seu, sua, seus ou suas, ok? Porque no fundo, no fundo a ideia é o quê? Que qualquer coisa é dele Então a melhor tradução em termos de você entender, a melhor tradução conceitual pra his é dele Ok? Pra você não se confundir Só que nem sempre dele soa bem Na frase, né? Falar Cantando minha vida com as palavras dele, dedilhando minha dor com os dedos dele Não soaria tão bem, tá? Então, normalmente quando a gente fala em português ou a gente escreve A gente coloca esse seu, sua, seus, suas pra ficar mais bem acabado Mas lembra disso, tá? Conceitualmente his significa dele He's got me my pain with his fingers Singing my life with his words Killing me softly with his song Killing me softly With his song Telling my whole life With his words killing me sharply With his song